Salve, salve família CF, forte abraço pra vocês, eu tô muito feliz hoje, porque pessoal não tem nada melhor quando você quer comprar um pássaro e você vai e compra, né, e aí nesse vídeo que você vai poder ver os detalhes dos canábios, né, que eu comprei lá, beleza, mostrando bem de pertinho pra vocês, então pessoal, vem comigo nesse vídeo, mas antes deixa o teu like já, pra dar aquele apoio aqui pra nós no canal, compartilha esse vídeo com teus amigos e aqueles que gostam de pássaros, e se você é novo ou nova, muito obrigado pela tua presença, já quero pedir pra você clicar e se inscrever, nós trazemos vídeo quase que diariamente aqui pra vocês, pessoal, e ó, sempre com aquele carinho, com aquele paixão em criar pássaro, tá bom? Então, tão preparado? Hã? Então, vamos começar! Bora pro nosso vídeo, pessoal, eita glória, hein, que alegria que eu tô, hein, pessoal, pessoal, de uma mudada tudo aqui, né, é, e vocês vão entender porquê, aqui eu coloquei o pai do peruquinha, olha aí como é que o pai do peruquinha é bonitão também, né, ele tá cantando bastante, e é ele que vai, eu vou tá criando o filhote dele, tá, pessoal? Eu não vou tá reproduzindo aquele canário que eu peguei no arco, por quê? Esse aqui, pessoal, tem um com uma coisa sentimental, né, ele era o pai do peruquinha, né, eu quero tirar mais peruquinha, né, então, a gente vai cruzar ele com as duas sêmeas, vamos ver, tem duas sêmeas ali pra passar nesse canário, tá? Então, a gente vai reproduzir só um casal de gostos, tá bom? Os outros vai ficar de reserva ali, tá? Aqui, pessoal, tá o nosso, nosso canarão aí que eu fui lá comprar, né, é uma paixão minha, é uma das paixões minhas, né, é o canário artichai, olha que canário lindo, pessoal, e eu já tô andando aqui, pessoal, na água, coco, se não na água, por 10 dias eu vou dar, mistura de semente ele tá recebendo, ninja, né, e afanhada com cantaxantina, olha, se esse é um canário cenoura natural, não, pessoal, esse aqui é um canário, vamos lá, olha aí, esse é um canário, pessoal, é cantaxinado que fala, né, é pigmentado, olha só pra esse canário lindo, esse é o yorkshire, ó, pessoal, e esse canário aí é de uma genética muito boa lá do Sidney, viu, canário aí top, né, e, pessoal, um canário desse aqui, no mínimo aí tá por volta de 1.500 reais mais ou menos, né, e ele fez um preço bem bacana, né, pra mim, né, então só tenho que agradecer ao Sidney pelo carinho, né, e por ter, tá me ajudando, né, pessoal, né, então ele fez um preço muito acessível, eu não vou falar valor aqui porque eu não quero expor, né, mas ele fez um preço muito bacana pra mim e eu fiquei muito feliz de verdade, tá, beleza? Olha só que canário lindo, né, olha aí, e a gente, pessoal, tem três sêmias pra passar, né, pra escolher esse, olha aí, olha essa semana aí, tudo nevado, ó, né, por isso que eu tive que comprar um canário intenso, olha aí, ó, eita glória, hein, olha só, olha o tamanho dessas yorkinhas também, né, olha aqui, ó, né, essa daqui eu agradeço ao Miro lá do Canario, Canario, é, lá de Maringá, né, o Miro, do Canario Soares, ele que me deu essa sêmi, né, pessoal, então tem que agradecer a ele também, né, a gente tem que ser grato às pessoas, né, aqui embaixo, pessoal, então olha isso, mais uma vez, mostrando o canário que eu comprei, né, ele não para quieto, não vou ficar mostrando muito ele de perto porque ele é novo, olha que lindo, pessoal, é bonito, né, eita glória Pessoal, depois eu tenho esse canário aqui que eu também ganhei lá do Miro, Canario Soares, cara bacana também, cara referência na raça também, pessoal, olha que coisa mais linda, né, é uma ave de trabalho, tá, pessoal, pra mim trabalhar ela, né, aqui embaixo tá o nosso canário Urucum, que tá cantando muito, né, ele veio aqui pra baixo, pessoal, pra ter menos incidência de luz, olha como é que é vermelho pra ser esse canário, olha só, Vamos ver se ele consegue tocar ele lá, olha aí, pessoal, que galera, coisa linda, vai lá, filho, vai lá pro pessoal ver você, vai, vai, não, vai, vai lá, vai, aí, ó, olha aí, pessoal, esse é o Urucum, canário Urucum, né, aqui do lado dele tá o meu canário cenoura, tá vendo, olha aí, ó, eu vou tá reproduzindo, vai lá, filho, aí, ó, canário cenoura, tamanho de canário também, ele é meio diluído a cor, mas é porque eu, de farinhado, ele acabou diluído a cor dele, ele é bem bom de cor, aqui, pessoal, tá o coraço, olha aí que maravilha, eita, eu amo esse canário também, olha aí, coisa linda, né, vai reproduzir também com a canária amarela o ouro, aqui é o canário que eu comprei, outro canário que eu comprei lá, esse aqui eu comprei do Zé Burris, é um F1, mas eu achei tão bonito esse canário, pessoal, porque ele é verde, e ele é grandão, né, então é pra melhorar o tamanho dos meus canários verdes, ó, ele tá sem a cauda aí, tá, por isso aí que ele, olha aí, pesão preto, olha a canarona preta, bico preto, a Semi arrancou a cauda dele pra fazer ninho, olha aí o cabeção dele, eita, glória, vou falar a verdade sem, olha aqui o meu verde, esse aqui é o verde daqui mesmo que eu tenho, né, ó, então vai ser dois casados de canário verde, buscando melhorar aí o quê? O tamanho, né, então tem que tá sempre buscando melhorar, aqui, pessoal, são seis casais de canário meia pena, e aquele ali que tem mais característica de, é, como que é o nome, esqueci agora, padovano, ó, esse aqui é um canário meia pena, pé duro, tá, pessoal, olha o canário dele, é um pé duro, olha aí, tá vendo? Esse aqui é o pai, olha aquele lacinho aqui, olha o Gasparzinho, rapaz, o Gasparzinho tá cantando demais da conta, senhor. Então, pessoal, aqui outro canário, esse aqui é o filho do grandão, ele tá meio tristão, já entrei com o remédio aqui pra ele, né, mas já tá melhorando, ó, deixa eu tirar o zoom aqui, senão você não vê nada, né, olha ali, ó, esse é filho do canário grandão, ó, vai reproduzir com a canária branca, olha esse aqui, pessoal, ó, o canário amarelão ali, ó, o verde, cinza, tudo cantando. Aqui outro canário meia pena, esse aqui, pessoal, é irmão daquele outro lá, do, 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 empiado, né, ó, olha que canário lindo, tá vendo? Eita, ó, deixa tudo empiado, hein, esse canário pé duro, tá, pessoal? Outro, ó, irmão dele, ele também vai reproduzir, outro casal que a gente vai colocar, a gente vai colocar esses canários com canária branca, tá, beleza? Outro canário amarelo aqui, meia pena, a gente vai colocar também com fêmea branca, esse canário canelo aqui, olha aí, caneta muito, né, pessoal? Acabei de postar um vídeo aí pra vocês, ele cantando lá no short, né, olha aí que lindo, olha o tamanho desse canário. E o meu xodó aqui, pessoal, que é o canário que mais saiu aí com a característica do panovano, quem cria panovano vai saber o que eu tô falando, olha aí que coisa linda, ó, olha o colarinho desse canário, ó, olha isso, ó, como é que pode, né, pessoal? Os pais não é panovano, é filho de panovano, e ele puxou, né, a velhépsica é algo muito lindo, né, olha aí. Agora aqui, pessoal, vem os canários cinza, né, olha aí, vocês já conhecem? Olha o meu york cinza aqui, ó, esse aqui é um filiork, pessoal, né, é do tamanho do yorkshire, olha só o tamanho dele, ó, é lindo, é lindo, 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 eu gosto, né, tá? Pessoal, é, sempre que eu falo que meus canários é lindo, assim, não é acompanhando tudo de ninguém, não, tá? É porque eu gosto, então o amor que a gente tem, a gente fala que é lindo, tá? Mas não é falando, ah, meu canário é melhor que os outros, não, não, tem canário muito mais bonito que os meus aí, viu? Olha aí, ó, eita azulão, hein, eita glória! Que maravilha, né, meus irmãos? Eita, a gente criou o que a gente gosta, a melhor coisa do mundo, olha aí, outro azul também. Obrigada a você que ficou até o final desse vídeo, compartilha, comenta, deixa o teu like, muito obrigada. Eita glória! 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 Obrigado.